Cara, infelizmente, te removi ali do grupo, cara. A festinha ali, o churrasquinho final de semana não foi legal, cara. Com as atitudes, o pessoal tá me chamando a atenção. Porque assim, cara, foi combinado que cada um levasse a sua gelada e a sua carninha. Um pedacinho de carne, um filezinho, uma paletinha sete, picanha. O que tu quisesse levar pra fazer na hora, descongeladinho, jogar na grelha, fazer, tá pronto pra comer. Cara, eu não acredito que tu fez isso, velho. A hora que tu entregou teu pedaço de carne, enrolado em duas, três sacolas, cara. Aí eu vi que tava meio duro, beleza, deixei lá, vou deixar descongelar mais um pouco. A hora que eu fui abrir a sacola pra fazer, cara, não era uma bola de carne moída, cara. O que que eu vou fazer com uma bola de carne moída, cara? Eu vou enfiar no cu, velho. Porra, se toca, cara, todo mundo trouxe filezinho e tal, linguiçinha e tal, e tu me traz carne moída pro churrasco, cara. Por isso que te removemos, cara, e não vai ter mais, cara. Não vai mais colar com nós, cara. Na resenha ali, não vai ter mais, cara. Porra, tu é folgado, velho. Inconveniente, cara, xarope, questão da cerveja, cara. Eu tive uma ideia agora. Porra, velho. Porra, cara, que demônio de cerveja em local, cara. Tava até a nota dentro da sacola, 11,50 caixa com 12. Demônio de uma local, mas beleza, tu comprou, tu vai tomar a cerveja que tu comprou, é claro, não é? Não, tu vai lá tomar as boêmias do meu tio, cara. Meu tio tava puto, cara, ele tava pronto pra te dar um tiro, cara. Tu compra uma merda de uma cerveja de 11 reais a caixa e tu quer tomar a boêmia dos outros, cara. Vai se fuder, cara. Te removemos e não vai entrar mais, cara. Vai tomar no cu, é isso aí pra tu aprender, cara. Deixar de ser bobalhão, cara.